O jovem fugiu da abordagem policial e acabou sendo morto durante perseguição no Maranhão. Ronaldo conta ao vivo. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Brasil. Exatamente, Dudu. Eu sou no município de Governador Edson Tobão, a 650 quilômetros da capital São Luís. O Marcos Vinícius fazia o grau na rua, né? O grau, aquelas manobras que você fica, a gente fica na rua, empinando a roda e tudo mais, levantando o pneu. E eles receberam voz de parada da guarnição lá do município. O Marcos Vinícius não atendeu essa voz de parada e correu pra casa. E a guarnição começou então uma perseguição. Quando ele chegou em casa, ele correu pra dentro de casa, a viatura parou na esquina, só que uma policial, o acabo Sabrina, adentrou na casa dele. Ela já vinha atirando na rua, né? Em via pública. E adentrou na casa dele e, segundo o relato, jovem nos braços dela, quando ela implorava pra ela não atirar. Tem um beco ao lado da casa, eu estive na casa mais cedo, conversei com a mãe, vi esse local, ela entrou pelo beco lateral, que dá acesso aos fundos da casa, que dá acesso à porta da cozinha, né? Como eles dizem aqui. E atirou nele na porta dos fundos, na cozinha da casa, mas já dentro da casa. A mãe disse que implorou para que ela não atirasse no filho, mas ela não atendeu o pedido dela, e mesmo assim atirou no jovem pelas costas, um tiro nas costas, que foi fatal, e ele morreu na hora, Dudu. Durante toda a noite de ontem, teve uma forte comoção no município de governador Edilumão, muitos protestos na porta do DPM, na porta do Marcos Vinícius, e eu estive lá durante o dia, no velório dele, conversando com os parentes, e ele foi sepultado, Dudu, agora há pouco, às 16 horas, sob forte comissão, um forte cortejo, principalmente de motocicletas, né, do grupo que ele participava, dos grauzeiros, que são os garotos do grau, que ficam na rua empinando moto, e infelizmente, uma abordagem excessiva que deu errado. O prefeito aqui de lá, de governador Edilumão, emitiu uma nota, repudiando, ele disse que reconhece o trabalho da polícia, que dá todo apoio para a polícia, mas que repudia esse tipo de ato excessivo que tirou a vida aí do jovem Marcos Vinícius. Olha, um jornal dinâmico rápido para você, com muita informação.